Boa tarde pessoal, começando mais um vídeo pra vocês. Olha aqui essa orquídea, oncídio, gomeza, muito linda. É o nome que eu vi no Google, né, que eu pesquisei. Faz 16 anos que eu tenho essa planta. É daqui que eu tiro as mudas. Essa é a planta mãe. Essa tá no tronco, daí eu vou mostrar da telha pra vocês. Eu plantei na telha. Tem no nol de pinos. Tem numa tampa de galão de pôr roupa suja. Tem na tampa do ventilador. Tem no tronco. Vou mostrar tudo pra vocês. Esse aqui tá num tronco. Ela é muito linda. Olha o tamanho. Vim daqui pra vocês verem o tamanho dela. Ela tá na cadeira, que eu coloquei na cadeira. Eu já vou mostrar onde que ela fica pra vocês. Essa daqui tá nesse tronquinho aqui. Eu vou tirar aqui pra vocês verem. Deixa eu erguer aqui. Olha. Essa no tronco. Mas tá bem pertinho pra vocês verem. Tá cheio de flores. Tá todo cheio de raiz. Vou mostrar aqui pra vocês. Já tem um ano que tá aqui. Então, vou mostrar a outra agora aqui pra vocês. Deixa eu pendurar aqui de novo. Olha essa aqui. Essa é do tronco, ó. Tá com muitas flores. Eu vou erguer ela aqui pra vocês verem como que é. O tronco. Ela é pesada. Eu enrosquei aqui na cadeira. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Pra mostrar pra vocês. Acho que eu vou dar uma pausinha no celular. Daí eu venho... Tirar aqui que eu não tô aguentando não. Ela é muito pesada. Pessoal, consegui tirar pra vocês. Não tô aguentando não. Tá muito pesada, ó. Ela é muito grande. Eu vou ver se eu consigo apanhar ela no alto pra vocês verem. Ela é muito pesada. Faltou até fôlego. Olha. Ficou um arranjo muito lindo. Também é de 16 anos, né? Já deu muitos filhos. Essa aqui é do tronquinho, olha. Agora eu vou mostrar da telha pra vocês. Será que eu deixo pro próximo vídeo? Quem gostar, se inscreva no canal, deixa o joinha, o comentário, que eu vejo todos. Pessoal, essa é da telha, olha. Na telha também dá certo. Tá toda enraizada. Tá muito linda. Essa aqui faz pouco tempo que eu plantei aqui na telha. Agora eu vou mostrar as outras que tá lá nos outros lugares pra vocês. Olha, pessoal, aquela ali que tá na tampa de galão de roupa chuja, olha. Tá enorme também. E a mudinha daquela lá. Que tá no tronco que eu mostrei pra vocês. Aquela ali tá muito na sombra, daí tá saindo poucas flores. Vou mostrar aqui também pra vocês o que é que tem, ó. Essa aqui tá no... Na tampa do ventilador, ó. Aquela é lá. Essa aqui. Vou mostrar outra pra vocês. Olha aqui. Essa daqui tá dentro de um... Tá numa madeira. Essa aqui é de pinos. Casca de pinos. Qualquer lugar que planta essa orquídea, ela fica boa. Fica bem bonita. Eu vou mostrar outra ali que tá no nó de pinos pra vocês. Olha, pessoal, essa daqui, ó. Só que onde bate mais sol, ela fica mais bonita. Aqui também tem, mas não tá com flores ainda. Agora essa daqui... Falar a verdade, ficou muito bonita. Ela é muito grande. Não dá pra vocês verem direito pelo celular. Mas ela é muito grande. Eu não aguentei a erguer, quase morri. A minha ergué é ela. Olha quantas flores. As flores dela é tão bonitinha. Olha, pessoal. Que flores lindas. Cheia de flores. Muitos cachos de flores. Essa daqui também tá com muito cacho. Fica um arranjo muito bonito. E olha, de raiz aqui em cima. É onde que eu tirei aquelas mudas que eu plantei nos outros lugares. Então, pessoal, quem gostar, deixe aí nos comentários. Eu gosto de ouvir todos os comentários de vocês. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todos vocês. Fica a todos com Deus.